E salve, salve galera, eu sou o Mahamed e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje tamo de volta com o Farquay 3, continuando de onde paramos né, vamos continuar a nossa seriezinha que agora se tornou uma série né, eu tava na dúvida se eu vou fazer uma série ou não, mas eu decidi fazer porque este é considerado né, o melhor Farquay da saga né, da saga do Farquay, desde o 1 até o último lançamento, se bem que eu nem lembro qual foi o último Farquay lançado, se eu não me engano seja o 6 né, mesmo assim esse aqui é o considerado que tem a melhor história, não os melhores gráficos, mas sim a melhor história É, deixa seu comentário aí se você gosta do Farquay 3, se considera ele melhor ou não, e comenta aí o que tá achando da série, já deixa o likezão, conto com o likezão de todo mundo né, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e compartilha este vídeo, compartilhamento me ajuda muito sério, compartilhamento é top aqui pro canal, ainda mais que o meu canal é pequeno, então quando a galera vê ali não dá muita atenção, Mas você compartilhando me ajuda a chamar mais pessoas para o meu canal, o cara aqui tá tirando um ronco brabo Acorda aí pô E assim, galera vamos continuar, eu até tinha entrado numa missão aqui totalmente aleatório sem querer, eu tava só dando uma olhadinha como é que tava as configurações, porque eu tava tentando colocar o meu afterburn e não tá dando certo, ele dá uma bugada e vai pra debaixo da minha webcam, onde fica a minha facecam na verdade, vai pra debaixo da minha facecam e fica tudo um, uma porcaria não dá E a gente basicamente tem que falar com esse cara aqui né, se eu não me engano, a gente já falou no último vídeo com ele, agora é só prosseguir pra missão Tá pedindo pra ir pra... pra os campos de arroz, beleza Vamos dar continuidade Eu tô curioso pra saber o que que é esse macaquinho aí no mapa, não sei se eu vou lá direto ou vou ali né, esse macaquinho, tem um macaquinho ali né, vamo ali Vamo ali Se ele , vai ter mais churra, o secreto que te dá pra dizer É ok T06??? Se ele Miss E ele�� Quem é esse então? Mano, acho que sou ele mal preparado, estou procurando Jason, ele é assim? Você faz o que você pedir para mim, que é o Jason na cidade? Qual é esse ele? Perce mano, o Jason nunca me conheceu, mas eu preciso ajuda. Se ele se interessar, envolve-a-a a minha localização, dá pra ele certo, ok? Bem aleatório Fale com o Hulk Hulk Desculpe Fale com o Hulk Eu só bebo latinha Beleza Não tem nada pra fazer Nós é rico, nós tá com o limite máximo de Olha só Olha o que eu tenho pra ti Pena que não dá pra tirar Esse aqui tá alucinado Tá, não tem nada pra fazer aqui dentro É só chegar ali mesmo Então vamos vazar Coceirinha no nariz Como sempre Começa a gravar, começa a dar aquela coceirinha no nariz Eu acho que com todo mundo É assim Tá, vambora Vamos pra missão Eu estou postando Vídeos longos Eu ia falar bastantes vídeos Mas não Estou postando vídeos longos Então a série vai acabar rápido E eu realmente quero que a série acabe rápido Não porque é ruim Ou porque Não tá aquela visualização Que eu queria que tivesse Até porque meu canal é pequeno Então não tenho muito a esperar Mas sim porque eu tenho outros jogos Muito melhores pra jogar Que eu considero melhor Que vocês eu acho que vão considerar melhor De outros Outros Tipos de jogatina Não é só Um FPS Então Eu estou querendo terminar ela rápido Essa seriezinha rápido Pra jogar esses Outros jogos Um FPS Vamos pegar um carro Meteor louco Vamos pegar um carro E vamos Pelo meio do mato É massa Esse carro só é uma porcaria Mas tudo bem E não vai subir nunca Vou ter que dar a volta Eita miséria Só preciso saber por onde é que eu estou indo Corta caminho O negócio é cortar caminho Eu até de vez em quando corto os vídeos Assim Mas é porque Né Demora muito pra chegar no objetivo Às vezes Agora é só seguir pela estradinha Bem mais fácil Eu apertando R Pra sair do carro Eu não vou cortar nada não Tá Eu até preciso me cortar Essa parte de enrolação Mas eu não vou cortar nada não É, mudou o ponto A vista de deixar o que cara A vista de deixar Peraí Antes de eu me suicidar Eu vi essa tirolesa aqui Será que dá pra pegar? O que está aqui? Espera até que ele saiba Senão você vai fazer o chão de chão Por que eu queria ser claro Que qualquer Que qualquer Que ajuda esses avanços Que vai acabar com os nossos amigos aqui É o meu ponto É o que está chegando Você Você Corre Vê um cara em redorado No meio da minha Há Há É o nosso cara Vá e exprime-os Você é louco? Ele tem o manifesto de transporte Que vai te levar a todas as nossas caras Bem Ele vai ser encryptido Mas eu vou decodá-lo Se você me enviar uma foto Tem que salvar aquele cara Tem que salvar esse cara Antes de eu sair que nem um louco Vou até lá Deixa eu dar uma olhada aqui Não tem nada para fazer Eita poxa Explodiu do nada Nem passei perto dela Vai Vai Faz uma coisa Ah tá Agente Willis Huntley Me pediu de extrair você Ele disse que você poderia me ajudar a encontrar um dos meus amigos Diga-me onde ela está Não Eu preciso ir para a cidade agora Eu vou te dizer quando chegar lá Fique-os O que é que? Não Existem Explodiu Julique-os Elas Onde? Onde? Já era, parça. Tô com um rambão aqui, ó. Eu tenho que vir aqui contigo? É certo, é certo. Às a ilha. Venha! Vá ao meio. Veja-me. É, vamos lá. Estamos quase na top da ilha. Ah, então deixa eu ir na frente, que tu é muito bom. Achei que era um cara. Esse cara, ele tá matando. Nossa, olha só que diversão, cara. Eu quero muito explodir uns barril nos negócios. Bastardos, eles me roubam. Onde é isso? Você me pegou enquanto eu procuro. Eu vou te matar. Eu não posso encontrar os documentos. Mantenha eles ocupados. Tem gente na casa! Eu vou te matar. A bombinha. Eu vou te matar. É isso aí, eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Ah, queria acertar no coquinho. Onde está? Poxa, me deu um tiro de lá e arrancou quase metade da minha vida. Ah, vai dizer que eu tenho que vir aqui com ele. Não. Oh, velho, eu... Eu to muito bom no joguinho, não dá graça. Ei, venha aqui. Ok, ok, está tudo bem, venha aqui. Eu encontrei, eu encontrei o manifesto de transporte. Hum... Tira logo então, pô. Vai dar merda, né? Tenho quase certeza que esse cara vai morrer. Você conseguiu a foto? Os piratas usam códigos que os Neandertal podem ler. Oliver está sendo transportado pela velha rua. Eu coloquei as coordenadas decryptadas. Ok, estou no caminho. Pode comer! Não! Não! Ah! Agora a minha minha! Olha! Não! Não! Que desperdício de uma bala gameplay Cheia de explosões e bomba Estou bom no spray Ah, não pega nele? Agora pegou Não preciso mais ficar... Ser babado daquele cara lá, né? Então eu vou vazar Eu queria um carro O Blob Valer? Foi quase, o cara não morreu Tem mais Dormiu no ponto e ainda trouxe um carro pra mim Ah, para parceiro, não quero mais carro Mentira que foi os dois Eu matei o que estava na frente Aqui e o que estava de carona lá atrás Eu não vou dar TP Vamos ver onde é que é Vou muito, muito longe Daí eu vou dar TP Porcaria Porcaria É longe pra caramba Nossa, estou tão pertinho Tá Vamos dar um pouquinho com esse carro Esse carro é rápido pra caramba Não faz isso não, cara Não faz isso não que eu vou... Vou desistir, velho Tô falando que esse carro é forte pra caramba É forte pra caramba Rápido pra caramba É... Meteu o louco já Tô indo pelo lado errado, né? Tô É pela costa da praia Eu viajei Esse carro é muito bom de dirigir, velho Ele é muito rápido Tem um pelinho na minha nariz Espírito de gato Da minha gata Pera... É aqui mesmo? Eu posso vir por aqui? Posso Devo? Que massa Nossa que carro rápido, cara Só que ele escorrega O bichinho pra escorregar Ó Não, não escorrega não Vamos ver onde é? Beleza, tô indo pelo lado certo Ah, eu vou te passar, cara Ah, eu vou te passar Aí é que eu não sei Pra onde é que é? Tô indo pelo lado errado Da nada saindo na mesma rua Da nada saindo na mesma rua Eu podia ter Eu poderia ter falado aí só mesmo isso Passei... pra cá... ou não é pra cá? Hehehehe É... achei que fosse uma ponte De ré que é mais seguro... carro não... carro não capotar Ah... foi emperrado... uma prédia Você está muito tarde... o próximo ponto de convite é a floresta Os piratas estão passando a Oliver para um chopper lá Eu tenho que ter um ponto vantagem antes que esse intercâmbio aconteça Sério? Imagina se eu não vou querer... Tem um minuto e quarenta Ih... ferrou Bom... minha aula de volante foi boa E aí 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 Isso fica bem aí pertinho. Nossa, que arma lenta. Que arma ruim. Na perninha. Isso moleque, karma na mão. Boa. Toma. Na cabeça. Isso, parabéns. Cara, que arma ruim, cara. Essa mira é o horrível dessa arma aí. Ela treme pra caramba. Mesmo sem eu estar mexendo. Vem. Não vai escapar. Agora eu tô com a minha. Caraca, velho. Só o coquinho é complicado. Cara, sobe-se. O piranha vai te pegar. Ih, posso subir? Ei, nem se posso. Ei, nem se posso. Oh, vamos sair daqui. Isso aí é chapado. Esse aí é maluco. Boa. Keep the boat straight. I'm trying faster. We're getting away. Uhu. Aí, agora sim. Agora sim, louco. Ah, buguei o jogo. Buguei o jogo. Yo, truck on the bridge. Hihihi. Vou parar de tirar não. Buguei o jogo. Explodi esse carro. Se eu não explodi esse carro. Truck's coming up on the road. Clear. Wherever, shoot them. Ah. Pô, tá muito horrível cara. Esse moleque não sabe dirigir, véi. Esse moleque ruim de volante. Caramba, cara! Helicóptero! Caramba, caramba! Caramba, caramba! Já era! Nós fizemos! Nossa, velho! Que ruim de volante que esse moleque! É, velho! Ele estava tentando lhe dar um monte de dinheiro! Ali, você teria sido vendido até a salão, até mesmo se ele pagou. Ah, cê... Mano, isso é algo pesado, cara! Eu não sei se eu posso lidar com isso. Eu sei você, Ali. Você é mais forte do que você acha. Venha comigo, eu tenho algum lugar seguro para escutar você. Não! Beleza! Gostei muito não. Nossa, mexia demais, cara! Ei, meninas! Ah, é bom estar aqui. Estou tão feliz de estar bem. Ei! Oh, eu estou tão alto como a Kaitan, e as casas verdes estão no fogo. Que tipo de lugar é esse? Uau! Isso tem bastante um chão. Ninguém quer ter um pão antes de eu sair! Eu estou aqui! Ei, eu vou estar com você em um segundo. Esse lugar é como o Kevin. Ei, Jason, quando você tem um segundo, pode vir aqui? Eu tenho algo para te mostrar. Eu tenho algo para te mostrar também. Vamos lá. Ei... Eu estou construindo uma cruz para o Grant. Obrigada. Eu realmente não tive tempo. Nós temos que falar. Nós vamos. Mas não agora. Eu preciso encontrar Riley. Se qualquer coisa acontece com aquela criança... Eu me odeio. Ok? E você está... Carreando todas essas armas, e você tem todas essas tatuas estranhas, e... Eu não estou dizendo que você não deveria ir rescuá-los. Eu estou preocupada. Eu estou preocupada com você. Liza, não se preocupa. Eu estou com o controle da minha vida pela primeira vez. Eu sei, você está certo. Isso é uma coisa boa. Você está trabalhando muito bem sobre isso. E eu tenho um trabalho de estúdio esperando para você. Eu ajudei Steve... Oh, olha. Eu não quero falar sobre seus exes agora. Ok? Esse é meu caminho. Eu tenho que encontrar isso de minha própria. Ok. Ok? Eu entendo. Você está estressada. Nós podemos nos reunir mais tarde. Eu... Eu te amo. Agora, vá. Antes de tentar parar você de novo. Você melhor encontrar os outros. Por que todo mundo te olha assim, oh, nesse jogo? Por que todo mundo te olha assim, oh, nesse jogo? Você está chapada é o mesmo, né? Tu fumou a droguinha do cara lá, né? É, né? Com certeza. Yo. Obrigado pela proteção, uh... Esse lugar é... F*** Willy Wonka. Agora, se você me desculpe, eu tenho um... Fio para inhalar. Até mais. Até mais. Eu acho que eu vou ir pegar o Buzz. Até mais. Ah, enchei a cara. Enchei o nariz de... De pó. Drogado. E aí... E aí... O negócio de um pozinho, né? Por que que eu estou só andando? Ah, tá. É isso. Então, o seu nome é Buck. E ele perdeu... Fala com o Buck. Beleza, o cara abriu no inventário. Vai deixar? Mais uma. Beleza. Ah, tem que ir. E aí... Seringa de velocidade. Eu e isso mesmo. Flechas. Ah, tá. Eu fiz uma dessa aqui, ó. Quando eu tava... Fazendo missão secundária. E agora eu consigo fazer dessa aqui, ó. Interessante. Beleza. Explosão de velocidade. Nossa. Explosão, meu Deus. Tá aqui, né? Quero mergulhar mais fundo. Tá... Vou pegar nosso... Ar... Ar que foda-se. Ah, sério? Ah, tá. O segundo barro vai entrar. Munição. Nossa senhora. Eu tô rico, mas não vou gastar tudo isso não. Sério, louco. Especiais. Argo. Equipar. Ele ali, tá. Ah, fuzil de precisão deixa. O que eu tenho aqui? Tá. Eu tenho ela equipada. Flash eu tenho. Granada não. Molotov não. Não. Certo. Munição de metralhadora leve. Não. Bem levinha mesmo. Comprei o máximo que dava. Só isso mesmo. Espera a granada. Agora eu posso pegar um dinheirinho. Que dificuldade pra abrir essa porta, cara. Não vai dizer que ele se machucou Cara, por metade da vida Eu tava indo lá ver o... Pegar o carro Eu acho que eu já passei Ah, já passei Onde é que é pra eu falar com ele? Caceta! Não! Tá louco? Eu aqui do ladinho, outro lado de cá Oh, tá calor aqui, cara Ah, hoje tá o diazinho quente Não esquece de ligar o... Meu... Ventilatecos aqui Flex Onde é que ele tá aqui dentro? Você é um bach Não é meu anjo, hein? Ela deve ser no Natal Eu estou aqui para meu amigo, Keith Desculpa, não ligue a bell Você achou ele de Hoyt Ah, ele Ele disse que o nome era... Ah! 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 ri... Fala Ah... Tá bom, então Vamos para outra para os braços, Douglas Você deve ser Jason Brodie Olhe! Eu só quero... Keith Jason Jason Não somos todos caras aqui Só somos empresários Responsáveis Capitalistas Eu tenho algo que você quiser, certo? É um produto Você tem algo que eu quiser E o que é isso? Tempo, tempo, Jason Ah, ele quer a faca, né? Esse é o meu pedaço, certo? Onde está ele? Ele é um treinador. Ele sabia onde ele era. Por isso ele tinha um barco de pesquisa, pesquisa de pesquisa de um pedaço chinês, e sua equipe. Você sabe o que ele tem? Um pedaço? Não, um pedaço. É a localidade! Você é o Keith, voltou? Vá para o pedaço, encontre onde os artefatos E o pedaço de um pedaço de um pedaço Quando você vai, vai. Vá. Não é só. Nem precisa ser explosiva. Mas ia ser legal. Ou vai ser legal, né? Quando eu meter uma explosiva na cara desse merda. Cara, por que eu estou andando devagarzinho? Corre, bicho. Andando na bombiga. 700 metros? Deixa eu só... Ah não, tá na água. Legal. Bom que já tem um carrinho para me ajudar aqui em cima. Como é que eu faço para trocar a arma? O que eu faço para trocar a flecha aí? Caraca, eu estava segurando uma câmera mesmo. Sim. Não. Ah, tá. Eu tenho que apertar lá, né? 7. Isso. Beleza. Deixa essa. Aí se eu pegar o arco na mão... Vai estar ela. Beleza. É só isso mesmo que eu queria. Outro aqui de carro, tá lá? Não tenho outra opção. Doce. Eu tenho um mais prazer. Eu não peço agora, mas é só por saber. Desculpas! Tome a escrapar aqui. Vem, eu vou parar aqui. Tome a escrapar aqui. Um. O que mesmo aconteceu. Não tem um caucada. Quanto a escrapar aqui. Não estou... Nós estamos indo do oeste o o o o o o o nada pobre pode garantir nada para cinco pila em que até lá mesmo sério até um let's can't ehehehehe Cheguei rapidinho. Antes de mais nada, tem que fazer criação. Vim aqui em Médicos. Beleza. Fazemos todos, temos mais quatro ainda pra fazer. Vim aqui. Onde é que tá a minha escadinha? Ah, tá aqui. Só isso mesmo? É louco. Caraca, mas tá cheio, né? Porra, eu entrei do pior jeito possível, cara. Não, agora eu vou no stealth. Cê tá maluco. Isso jogo, me larga a 300 metros de distância, daí vem um tubarão e me come. Não, não. Que diabos é esse olhão? O que é isso? O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é monstro Eu sou mais Vai, me trola aí de novo, filha da mãe Até o feio pro caramba Pô Tá matando na faca Eu não tenho nada, muitos rebeiros muito pequenos trabalhando conosco Eu não tenho nada, eu não tenho nada Vou pegar mais munição Beleza, tá cheio Nossa, a agonia que esse aí tá, olha Olha ali, tem tubarão Vem Toma Talvez eu não vou morrer pra vocês não, seus trouxas Essa porra Com certeza vai dar merda, vai dar merda, vai dar brettes aqui dentro Vem cá, pô Opa É muito frio, alguém me chame Fala 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 Quanto tempo temos que ficar aqui? Até que eles encontram o knife com os dados daquele computador na caixa. Eu tenho que entrar naquele computador. Ah, rebeiros! Deixem-se eles manterem esse mal! Vem, a boia começou a se mexer sozinha. Ninguém tá nem me vendo, ó. Ah! 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 Ui! Que delícia! Oh! Esqueci de comprar um coletinho, né? Podia comprar um coletinho. Ou podia ter um coletinho aqui, né? Podia ter. Eu esqueci de comprar um coletinho. O coletinho ajuda muito, velho. Ah! Puxa! Puxa! Ficou! 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 Info! Fica! Ficou! Ficou! O que é isso? Estou cansado agora! O que é isso? Estou me sentindo? Depois de todo esse discurso sobre me e check-ins, eu vou fazer isso e ninguém está no outro lado! Ei! Check-ins! Calma! Comente certo! Comente certo! Merda! Eu esqueci que é tudo W, é W, A, S, D para fazer o combo! Ah, esperei tão bonitinho, tão certinho! Errei! Eita poxa! Fica-me! Será que dá para matar esse granão na facada assim de boa? Eu não lembro. Eita poxa! Não dá não! Não apareceu W, A, S, D! Eita poxa! Não dá não! Não apareceu W, A, S, D! Eita poxa! Opa! Eita porra essa aqui ó! Opa! Eita porra essa aqui ó! Vamos nessa Eu acredito que a localização desses pedaços está no computador Vamos ver, é hacker ainda Aqui está Esse compass deve ser importante Talvez ele vai levar ao pedaço Hacker, arqueólogo Caramba Você me engana? Está vivo Está vivo Está vivo Para cá Ok, tem que sair daqui Boa moleque Deixa para ter mais ar Isso não vai durar Agora Agora vai Eita, tomou uma chateada de água na cara E surpresa, vai se afogar Me pegando desprevenido Covardia Eita, poxa Olha como vai o homem Rapaz Nossa, na cotovelada Eita, poxa Já fica olhando o marquinha ainda Nossa, cheia de tubanovis Certo Quase uma horinha de gameplay A cara do filho da mãe A cara do filho da mãe Jason Rise and shine Vamos lá A árvore é linda, linda e profunda Mas leite, vim Vem lá Aqui você vai Você achou meu projeto? Não estava no canto Jason E o Keith vai ser muito decepcionado. Ele olhou muito bem quando eu saw ele. Por que você está dizendo isso? Não, não. Entretenimento, meu quer. Entretenimento. Você trouxe uma compass? Excelente. Muito bom. A pesquisa diz que segue a compass. Obrigado por sua ajuda. Qualquer hora. Agora, você pode lidar com seu próprio. Keith precisa de mim. Tudo bem? Doofles. Deixa eu ver se tem um carro. Eita. Fozinha para nós. Não. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não dá pra matar. Não, não era pra fazer zí Por que que eu to fazendo isso? Eu tenho limite de criação Aqui ó, agora eu podia fazer mais Pelo menos 5 vida Caramba, se você sabia onde eu ia, por que ela não me disse? Jason, 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 não pegue seus níquos e uma espécie Eu não estou jogando o jogo que você está Eu sou só um espectador aqui É um bom show, não é? Vá fora do caminho Bem, não, não antes de te dar uma leitura de história Você pronta para isso? Escute isso agora Imagina, considera, se quiser, este monumento Testamento a Ioni Os diabos Os diabos Eles formam uma união especial Você sabe, para tentar encontrar um treinamento perdido E riqueza para alimentar seu empírio Mas os diabos não percebem Que isto Estão construindo uma coisa diabos Direito sobre as coisas que eles estão procurando Mas vamos, me pergunta, o que eles estão procurando? Não Pô, você não sabia onde é que estava, por que você está É? 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 Então a сейчас é meio É? 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 Eu também acho que ele é Ai, tá calor, ai, tá calor, tá calor Eles realmente destruíram esse lugar. Eu não sei onde é que ela está. 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 eu não sei onde eu estou. Eu não sei onde é que ela está. Eu não peguei essa habilidade, por isso que não tá aparecendo. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. Eu não peguei essa habilidade, eu não peguei essa habilidade. O cara ainda tem capacidade de se afogar, velho. Pera aí, eu vou burlar a lei da física. Não dá. Tem até uma alba aqui. Oh Ah É isso que eu estou procurando? É por aí mesmo que eu vou Não, por aqui não É, é por aí mesmo É só pressionar, que eu fiquei apertando Com medo de essa porcaria me trancar Ficar preso ali Gastrofobia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Estou muito bem Ficando jogos Está bem Eu tenho que jogar o jogo de pin de lavar a donkey Com a key O único que eu encontro é essa linha Eu acho que funciona com a compass Não sei, não Fica numa É isso que é uma mágica É uma mágia para a enquadagem Tchau, tchau Ah, por que que ele some toda vez que eu quero matar ele? Acabei de falar com ele, tava na minha frente Não dava pra marcar? Ué, eu tava tentando atp pra lá Pô, podia aparecer um carrinho aqui né Você ganhou pontos de habilidade Vamos nessa Não sei nem que hora é já Já tô uma hora e vinte e cinco minutos Eita, olha que divertido Ah, ele salva com refém Não, não Não dá nada, pô Eu não queria o refém, só queria o carro Agora tu grita né Filha da mãe Ai, ai, ai Me queimou, me queimou Filha da mãe Eu também tenho Eu vou pegar o outro carro. Ah, não, eu pego-se que não vou tirar o próximo. Ah, pelo amor de deus cara, se sai dai cara Ih, esse jogo, esse jogo, esse jogo, esse jogo, é muito aleatório Eu estou tentando não atropelar eles, um tigre traçando os caras lá na frente Eu esqueci de pegar minha bazuca, minha bazuca vai dar um jeitinho nesses caras no capo aqui O que é? Você? Você levou seu tempo aqui, não é? Eu me preocupo que seu coração não precisa mais Mas, Chase, não se preocupe Olha o Key O Key, o Key é desfriado todo o tempo agora É um pouco de drag Não, 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 eu tenho um pequeno ensino para você Escute, lembra Zing He? Com seus caras de tesouros, tentando coletar riquezas para os Ming Lembra ele? Sim, Sr. Bucks, claro que eu lembro Respira assim, certo? Quando eu te lhe uma pergunta, me responde Quando ele é de Zing He, ele tem esse capitão chamado Lin Kong E Lin Kong, ele é de A-Wall Com seus caras no cheng yang, cheio de barclês, certo? E ele se torna, aqui e enslava todos os locais Mas Zing He, um, Zing He, ele se senta um pequeno em Olha, estou com a testa brilhosa O que você acha que aconteceu com a testa brilhosa? Muito boa pergunta, jovem Jayce, muito astuto Bem, a testa brilhosa? A testa brilhosa? A gente sabe onde ele está, não está no pão ainda E Lin Kong, não é porque não é onde ele está A testa brilhosa de Hanson tem sido atrás dessa maldita Mesmo os malditos chaps saem da Isla do Apá, mas ninguém sabe onde ele está O melhor do que é, Jayce Hum? Põe-se Boa sorte Eu estou em uma caverna esperando o que aconteceu Meu boneco do nada, rodando, cara Frenético Eu vou ter que fazer isso antes de mexer o carrinho Taca a garrafinha, taca a garrafinha, taca a garrafinha Molotov, vai F**** Só bagunça F**** 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 Peraí, deixa eu... Pra pegar um... Ver se tem mais uma na bola, tá ouvi? Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Ah, eu vou te salvar. Não, não tem. Não, não tem. Vocês viram onde tava a mira? Ah, deu até a conselhinha debaixo de braço. Ta... poxa. Eita, bagucinha. Ah, ele agachou. Ele não tem lugar a esconder. Não, não, não. Entrou na minha frente, po. Eita, tudo errado. Eu também tenho. Pra que eu vou empurrar isso aqui? Cover? Ah, pegou na parede. Tô vesco, tô vesco. Ah, de novo. Caras, estão tancando um tiro de sniper, cara. Na cabeça eu acho que não tanca, né? Eu que sou vesco. Não. Cabeça não. Eu tenho que ter uma arma pra assumir. Não, não pode? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não é possível Vai dar merda Passa ai parça Passa ai parça Tá bom Passa ai parça 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 Deu. Acabou. O cara tá bem doido. O cara tá bem doido. Eu vejo... Eu tenho que levar o bairro abaixo. Eu acho que eu abaixei na última. Calma, é um sniper ou não? Eu estou me movendo! Oh, puta! Espere aquela garrafa! O que? Espere, puta! Seu cara chato! Me matar! Crank! Brennan! Eu o vejo! Ah, que saco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. There is no glass or something. Eu sou mais rápido Cacete Olha como vem Põe assim cara, na bala Vocês querem que eu use o arco explosivo? Vou usar uma vez Vou procurar o compass Caraca, uma bala ainda morreu Ou por que eu não acertei Essa arma é forte em Porcaria Isso não é engraçado O fim de morto Eu nunca gostei de diretação Objetivo Tem que ter algum lugar para ativá-lo Com certeza eu vou cair Uma tortuga Uma tortuga Aqui Puxa Não Mas eu não vou Só por causa de um baúzinho Aí tu também Eu vou te contar em Puxa mais errado que não sei o que Não sei o que Já tô meio cansado galera Então Vai ser só mais isso mesmo Eu vou encerrar Porra Nunca fiquei tão cansado gravando É porque eu já trabalhei o dia inteiro É porque eu já trabalhei o dia inteiro Vá Chegar em casa e gravar Uau Vai dar merda Com certeza Não sei se ele é curajoso ou se ele é burro Às vezes né Deve ter quebrado a perna aí ó Então Não estou sacando do caminho Ah..eu vi essa cobrinha é esse teve o mesmo resultado que eu Na cobrinha Pera ai galera só um minuto tá Pera ai galera só um minuto tá beleza galera voltamos voltamos né e eu espero que seja rápido porque eu não tô muito legal não tá eu já tava meio e eu assim né e agora eu já vi que eu tô tô meio mal e ainda para folhar ai ai e acabou o negócio em mim boa é mas eu tô controlando A CIDADE NO BRASIL Hector! Good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't cut, Keith. No. So, any close to finding my knife yet? Hmm? I'm almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Beleza, voltamos de novo. Eu tava... fui lá... comer... o que eu tava comendo, então... só volto aí lá pra terminar de comer o que eu tava comendo. E agora... eu vou... encerrar por aqui, né, galera? Tá bom por hoje. A gente se vê num próximo vídeo. Desculpa aí ter... encerrado dessa forma. Mas... tô meio cansado também. Então... a gente fica por aqui. Tomara que continue... daqui, né? Creio que eu não consigo salvar. Ah, consigo. Então, que bom. Continuamos... daqui, tá bom? Valeu. Falou. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E eu... fui. Todo mundo morreu. Acabou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí